Marcelo e Jéssica Marcelo e Jéssica Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deus abençoa com generosidade essas alianças que ides entregar um ao outro em sinal de amor e fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Marcelo, pode beijar a mãe. Vivos noivos! Vivos noivos! Tchau, tchau. 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 Jornal